Cara, não quero um paixão. É, nessa é o filho da Ana, sabe? É, Jesus aqui, eu te vouёрve. Vamos lá, vamos lá pra você. Vamos lá pra você ser normal. Vai ser louca de cerveio. Onde sabe que ele esta atrás de você? Você é louco? Vamos, quer ver. Aí perdeu o Bravo, perdeu o Bravo! Alô, é na ambulância aí? Eu tô aqui no catêjo, meu marido foi invaliado aqui, ó Pelo fuzil AK É na rua 50 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, uh, 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 uh Ah, uh, 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 uh Piu, 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 piu Apoio Ceca, que é pra mim, né, Jê? Aplausos 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 Olha! O que? Você também eu vou trabalhar com o meu dinheiro. Ô caralho! Você daqui é que eu não sei. Você quer tomar café agora? Ah, meu livro! Não, não é só um dia, o senhor começou a tomar um pouco de panqueira aí. Eu vou voltar, se eu arrumar. Acabou? Bate palma aí, gente! Silêncio! O que você tá fazendo aqui? São merda, você nunca vai conseguir dar um pouco de panqueira. Cinco anos depois! Nossa, cara, quanto tempo! É você aquele maluco lá que nos avançou? É, como você tá? Eu tô vendo? Mulher é amigo. Muito bem! Quatro! Cinco anos! Mano, eu tô precisando de emprego, cara. Isso é mesmo! Tô precisando de emprego, cara. Fiquei sabendo que você é dona de uma firma. Como é que você? Eu vou abrir um lugar pra você. Eu vou abrir um lugar pra você. Sério? Sério. Obrigada, galera. Você tá um ruim assim. Obrigada. Agora você vai limpar pro lado, tá? Bate palma aí, galera! Bate palma aí, galera! Uhul! Podem tá inventando! Podem tá inventando! Ai, como é bom pra fazer compras? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Quando eu tava jogando? Fiquei no final, Jardim, que você faz. Fiquei no final! Não, eu não quero pra fazer, gente! Fiquei no final! Fiquei no final! Pra gente, é o teatro de vocês. Fiquei no final! Entra aí! Ai! Fiquei no final! Você tá bem? Não! Que merda! Tchau! Tchau! Quatro! Tchau! 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 É que foi uma merda, cara! Tchau! Tchau! Ela morreu, gente! Deixa ela largar por aí! Não, não, não! Ai! Calma aí! Não vai, não! Eu não vou, eu sei que eu faço um quê? Eu disse que é meio ferrado! Ai! É isso aí, tá bom? Calma aí, não tem ferrado! Tchau, tá? 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 Tchau, tá?